Você me vira a cabeça, eu perco o juízo Meu show sem você, hoje não faz sentido Esqueço a letra, perco o compasso Menina, você é a música que eu mais gosto Em forma de oração, meu ajoelho imploro Faça a nossa história, fica na memória Vem cá, me deixa falar a verdade Vem cá, meu coração está batendo forte de saudades Vem me beija, me beija Eu fico muito louco Me ama, que a gente faz na cama Assim, eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Me beija, eu fico muito louco Me ama, que a gente faz na cama Assim, eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Você me vira a cabeça, eu perco o juízo Meu show sem você, hoje não faz sentido Esqueço a letra, perco o compasso Menina, você é a música que eu mais gosto Em forma de oração, meu ajoelho imploro Faça a nossa história, fica na memória Vem cá, me deixa falar a verdade Vem cá, meu coração está batendo forte de saudades Vem me beija Me beija, eu fico muito louco Me ama, que a gente faz na cama Assim, eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Me beija, eu fico muito louco Me ama, que a gente faz na cama Assim, eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Me beija, eu fico muito louco Me ama, que a gente faz na cama Assim, eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha Me beija, eu fico muito louco Me ama, que a gente faz na cama Assim, eu quero todo dia Pra sempre só você pretinha